Vamos abrir, dá pra mamãe ajudar você. Ó, ele é um pirulito grande. Olha, ai! Ai, Jesus, rápido! Vamos pegar, deixa eu mandar o Big! Não, mamãe! Não, mamãe! Não, mamãe! Mamãe! Sofie! Sofie, calma! Calma, vamos resgatar o Big me bota. Sofia, onde a gente chegou? Onde a mamãe está? Onde ela está, na casa dela? Ué, não está. Não está. Ela conseguiu abrir aqui. Naná, cadê você? Cadê a Alice? Cadê a Naná? Alice, cadê a Naná? Olha quem está aqui, gente. Alice, você veio brincar com a Naná! Gente, a Alice é amiga da Sofia. Né, Alice? Está aqui do seu... Vamos procurar a Naná, Alice! Vamos procurar a Naná, porque a Naná sumiu. Onde será que ela está? Onde será, Sofia? Sofia, calma, devagar! Vem, vem! Vem! Devagar! Coitada, Alice, que é Sofia! Não é mole, não! Não foi isso! Está onde? Está tudo ruim! Ai, meu Deus! Sofia, quem está aqui dentro? Abre a porta! Abre! Abre, filha! Abre! Quem será? Mamãe, mamãe! Vamos abrir, vamos abrir! Um, dois, três e... Papá! 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 Naná, mamãe! Sofia! Corre para você ver o que tem no banheiro junto com a Naná! Corre! Olha lá, o que tem? Pini Pop! É, o que é? Pini Pop! Naná, você já pegou um Pini Pop! Meu Deus! Que Pini Pop grande! Ai, Naná, Sofia, Naná, te deu um Pini Pop! Aham! Naná, bonitinho! Ai, Naná! Filha, olha que legal! Vamos abrir? Aham! Naná, bonitinho! Naná, não pegou, abriu o Pini Pop! Naná, você pegou! Naná, volta aqui! Chama ela, Sofia! Naná! Não, não chora, a gente vai pegar da Naná! Não! Naná! Vem cá! Naná! 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 Volta aqui com o Piquim e Pop! Naná! Gente, a Naná entrou debaixo da cama, meu Deus! Naná! Vem aqui! Chama ela, filho! Naná, vem! Ai, Naná! Naná, traz o Piquim e Pop da Sofia! Chama ela, filho! Naná, vem lá, filho! Babá, vem lá, mamá! Naná, você não pega da Sofia! Gente, a Naná... Olha o que a Naná fez na cama, meu Deus! Naná! Cadê o Piquim... Ah, ela, filha! Ah lá, o Piquim e Pop! Mamãe, me dá o Piquim e Pop! Vem aqui, mamãe! Vamos pegar! Naná, devolve! Devolve! É da Sofia! Chama ela, Sofia! Vamos lá! Chama! Vai, Sofia! Vai, pega! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Ah! Ah! Pera! 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 Ai, meu Deus! Vai, Sofia! Mamãe, eu não quero pegar! Hã? Ah! Pessoal, eu vou resgatar o Piquim e... Vem, mamãe! Aqui, mamãe! Vem pegar, mamãe! Vem, mamãe! Eu vou catar o Piquim e Pop! Rápido! Pegou! Ai! Ai! Pegou! Ai, meu Deus! Vem, mamãe! Vamos arrumar a cama da Tia Mara agora! Corre! Ai, que fofinha! Você pegou ele! Ah! É, Naná! É da Sofia, Naná! Não pode! A Naná escondeu! Ai, 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 ai! Ai, 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 Naná! Sofia, não dá ela, hein! Porque senão ela vai esconder o seu Piquim e Pop! Naná! Naná! Sofia, segura ele, hein! Segura ele porque ela pega! Cadê ela, filha? Vai pegar! Ela vai pegar! Esconde dela! Esconde o Piquim e Pop! Esconde o Piquim e Pop! Sofia, o que você quer? Eu quero o Piquim e Pop! É, então fala com o pessoal que agora a gente vai ver a surpresinha! Agora a gente vai ver a surpresinha! O que será que veio dentro do Piquim e Pop? Não pode deixar a Naná pegar! Combinado? Naná, não pega o meu Piquim e Pop! Ok! Vamos lá! Puxe aqui! Hum, o que será que veio dentro do Piquim e Pop? Vamos ver, vamos ver, vamos abrir! Naná, não pode! Ai, Naná! Naná, não senhora! É da Sofia! Naná, tô sentadinha! Naná, não senhora! Ela foi embora, Sofia! Vamos abrir? Uhum! Então vamos lá! Olha, pessoal, está escrito aqui, ó! Puxe aqui! Vamos puxar? Uhum! Vamos lá! Hum, esse Piquim e Pop é pequenininho, né, Sofia? Piquim e Pop! Pequenininho! Porque aqui a gente não achou em Taperuna pra comprar o grande igual o da Alice, né, filha? Uhum! Vai, puxa! Puxou? Naná, nem vem, tá? É da Sofia! Vamos abrir! Vai, filha, puxa forte! Não está conseguindo? Uhum! Vai, puxa! Olha, filha, ele é verde! Que gracinha! Mamãe, quero abrir, mamãe! Vamos abrir! Dá pra mamãe ajudar você! Ó! Ele é um pirulito grande! Olha! Ai! Ai, gente, foi isso rápido! Vamos pegar! Ele tem que mandar a Meg! Não, mamãe! Não, mamãe! Não, mamãe! Não! Não! Mamãe! Sofie! Sofia, calma! Calma! Vamos resgatar o Big Game Boss! Vamos pegar tudo! Não! Naná! Pode devolver! Naná! Sofia, tá triste! Devolve! Naná! Devolve! Mamãe pegou, filha! Mamãe pegou! Ai, meu Deus! Segura! Não! Segura! Vamos lá! Senta lá pra Naná não pegar! Eita, Naná! Eita, Naná! Não! Não, Naná! É da Sofia, tá? Não! Não! Vem, amor! Vamos sentar pra gente terminar de abrir! Não! 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 É, Naná! Não pega, Naná! Não! A Naná não vai mais pegar, filha! Vamos terminar de abrir! Ó! Vamos montar o pirulito! Não! Não! Tente! Vai para você, Naná! Não, Naná! Eita, Naná é o gato! A mamãe é a Escarra! Não pode, não é a voz! Não! 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 Não, Naná! É da Sofia! Olha, pessoal! Veio uma coisinha de montar, de ficar em pé! Veio uma cartinha para falar qual Piquimipops é... É! Segura, filha! Segura, hein! Senão você vai chorar! Ó, ela tá querendo, ó! Ai, meu Deus! Ela tá querendo! Ela tá querendo, Sofia! Não! Não! Não deixa! Não deixa! Não deixa! Vamos mostrar o adesivo para o pessoal, vamos? Uhum! Mostra o adesivo! Olha o adesivo! Segura, filha! Não! É, obrigada! Vai! Vamos mostrar o adesivo! Não! 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 Não, não! 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 Vai, filha! Abre o adesivo para a gente mostrar o pessoal! Olha, pessoal, não é adesivo! É o guia do colecionador! Aí vem mostrando todos os Piquimipops! Nápis! Nápis! Vamos mostrar o pessoal, Sofia! Deixa a mamãe te ajudar! Vamos abrir! Não! Não! Sofia, o que vai fazer, pessoal? Não! Não! Deixa a Sofia, tá? Olha, pessoal! Que monte de Piquimipops! Olha! Viu? Agora vamos abrir! Para ver a surpresinha! Ela está querendo! Olha, meu Deus! Pegou o pirulitão! Olha, mamãe! Ela está querendo! Filha, você deu a ela para ela brincar? Deu! Deu? Naná, você está brincando! Você está brincando! A Sofia te emprestou, né, Naná? A Sofia emprestou para Naná, pessoal! Agora, vamos ver a surpresinha! Mamãe, você ajuda, mamãe! Ela ajuda! Você me ajuda, meu amor! Vamos lá, pessoal! Vamos abrir! Olha, aqui tem um negocinho de abrir! Vamos abrir! Sofia! Olha, meu filho! Olha o que veio! Que linda! Cheira ela! De que? Tem cheiro de que? De morango! De morango! Gente, que linda! Gente, ela é linda! Gente, ela é muito cheirosa! Daqui eu estou sentindo o cheiro! Olha, Naná! Filha, não deixa a Naná pegar, não! Que a Naná vai babar ela, hein! Olha, a cartinha veio escrito qual era, ó! Vamos ver se realmente veio o que veio escrito! Ah, é de melancia! Olha! Filha, é de melancia! É de melancia, filha! Olha aqui, ela aqui, ó! Cai, o esquilo! Ele é um esquilo! Viu que lindo? Quero ver a Naná! Quer? Cuidado pra Naná não pegar, tá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos pegar seu pirulito lá com a Naná? Então vai lá! Cuidado pra Naná não pegar! Não pegar! Ela tá brincando, né, filha? Você emprestou a ela! Não, filha, não dá esse, não! Ó, só pra ela cheirar! Vamos dar tchau, pessoal! Pessoal, vocês gostaram do Pikmi Pop da Sofia? Ai, Naná! Naná quer pegar vocês, pessoal! Vocês gostaram do Pikmi Pop da Sofia? Você gostou, Sofia? Sim! Gostou? Então dá tchau pro pessoal! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, tchau!